E lá vai a gata Com um treino de segunda-feira brava Sabado, domingo Filminho, pipoquinha, né gente Vamos gastar todas as calorias agora Vem comigo Na correria, nem consegui mostrar pra vocês Aquele dia que a gente foi no zoológico passear Fiz um vídeo sobre Nem mostrei que depois fui no shopping Comprar esse tênis aqui pra gata, né gente Só tava com tênis, quem me segue sabe Gente, eu comprei esse tênis Da fila aqui, eu paguei 299 Fiz no cartão em 10 vezes Sem juros, né, adoro Mas gente, ele é perfeito Pra uma academia, macio, ele não pesa nada Aí eu já venho pra academia Já vou trabalhar Correndo atrás da minha baguete Bora definir Não é que a mulher é aqui mesmo? Olha Deu um pau em mim Ô Júnior Ela deu um pau em mim ali, ó Ó Definida, é isso que importa Bora definir Tornear essas pernas Bora ficar linda Gente, eu comecei com 90 aqui no leg Mas agora eu já inicio com 100 E termino com 110 E aí